Bom dia, torcedor rubro-negro. A gente tá aqui com o Samir, que chegou agora no aeroporto, segunda-feira. Samir, seja bem-vindo ao Recife. Obrigado, obrigado, muito obrigado pela recepção. Como é que tá? O esporte jogou sábado, né? Fez uma estreia boa aí, um jogo treino na Ilha do Retiro, 7x0. Domingo foi gol e hoje tem treino. Como é que tá o Samir? Poderia até ter jogado aí no jogo treino do sábado? Acredito que sim, mas por conta das negociações, né? A gente preferiu marcar tudo pra hoje. Acredito que eu vou fazer os exames médicos e aí eu vou começar a trabalhar com os companheiros. Fala um pouquinho só, Samir, do teu futebol pro torcedor pernambucano. Claro, você já jogou Copa do Mundo, é um cara de nome, mas pra aquele torcedor aí mais curioso, dá uma detalhada melhor aí do teu futebol pra o torcedor rubro-negro? Eu, minha posição é meia, né? Meia atacante, do meio pra frente. Posso também jogar pelo lado esquerdo, como joguei também na Espanha. E difícil falar de mim, né? De si. Acredito que todo jogador prefere mostrar dentro de campo e comigo não é diferente. Tô muito ansioso, tô muito excitado também com a proposta do esporte e espero começar a trabalhar logo essa semana. Esperar do torcedor rubro-negro? Tô sabendo, eu sei, da história do esporte, procurei saber. E sei que é um clube de massa, né, de torcida fanática. Espero que todos fiquem felizes com a minha chegada. E os clubes que já passou aí pelo exterior, Brasil, fala também desse sentido. Uma experiência ótima, aqui no Brasil também, fora. O quê? Joguei, comecei no Atlético Paranaense, depois fui pra Croácia, Dinamo, Zagreb, depois Getafe da Espanha e logo a China. E agora tô aqui. Beleza, boa sorte pra você, tudo de bom e vamos embora, né? Pelo esporte tudo, aí você repete tudo? Tudo. Vamos lá, valeu Samir, boa chegada ao Recife aí. Pois é, torcedor rubro-negro. A gente veio pro aeroporto internacional aqui, dos Guararapes, ao vivo, pode ser não, acredito que seja o novo reforço do esporte mesmo. Tá chegando hoje, como ele falou, pra fazer exames médicos e físicos. Mas deve estar indo direto pra ilha, perdão, pro centro de treinamento, onde vai se apresentar aos médicos, né? Aos fisiologistas, eita, quase que não saio, o Hinaldo Freire e também pro pessoal aí do departamento físico, né? Então, é isso aí. Deixa eu ver se eu mudo. Vamos lá. Pois é, a gente tá em todas, né? Eu tento tá em todas. Então é isso, a gente ontem colocou pra você, torcedor rubro-negro, não gosto nem de dizer, mas foi de primeira mão, assim, o Luan. O Luan que deve estar chegando hoje ou amanhã, a capital pernambucana. O Samir acabou de chegar nesta segunda-feira, não sei nem que horas são aqui, deixa eu ver se eu vejo. 10 horas e 28 minutos, horário local do Recife. Então, Samir chegou. Quem não viu a live desde o início, dá uma rebobinada aí assim que eu sair do ar, pra você ver o que o Samir falou. Do seu clube, da cobrança do torcedor rubro-negro, que ele sabe que tem, da sua experiência no futebol internacional, no futebol brasileiro. Então o Samir já tá aqui, deixa eu ver se ele tá ali, se ele tá por ali, é, já foi, já já foi. Alguém deve ter vindo buscar o homem aí, né? Não é possível. Se não, eu dou carona pra ele. Tá bom, gente, forte abraço. Quero agradecer os mais de 2 milhões e meio de acessos que a gente teve. Deixa eu parar um pouquinho, né? Se não, 2 milhões e meio de acessos. Perto disso, se não já chegou, desde que a gente colocou como ativo esse canal, Eu Pratico Esporte TV, aqui no YouTube. Canal que tá dando certo por causa de vocês, né? Por causa da gente, não. A gente faz o esforço, vai atrás, corre das informações, uma boa resenha, uma pauta boa. Anderson Batista, que foi um grande reforço pra gente aqui. Mas a gente só tá chegando com esse sucesso todo, com essa pegada, com chute forte, cabeceia aí na área. A gente cruza, nos canteia e cabeceia, né? Vai correr pra área pra cabecear por causa de vocês, sem sombra de dúvida, tá bom? Luan chega hoje. Hoje tem também apresentação, a gente acabou de receber a informação aqui do Ezequiel e do Leandrinho. Então, Alessandro Matias tá no aeroporto, do aeroporto, CT, né? E aquela história toda, né? Forte abraço. Nossas redes sociais estarão daqui a pouquinho aqui no comentário fixo. Mas quem quiser se adiantar, todos os vídeos que a gente postou até agora, tem no comentário fixo nossas redes sociais, tá bom? Ou lá no site www.eupraticosport.com.br Que por sinal, ontem quando a gente falou do Samir, a gente não postou, perdão, do Luan, a gente não postou aqui no YouTube. Então você vai necessariamente, diariamente, faz uma visita lá no eupraticosport.com.br Porque senão você pode ficar de fora. Assim também é as nossas... Chico, olha o Chico aqui. Chico? O homem já chegou, Chico. Tamo aí, tamo aí. Firme, forte, vamos lá. Acho que é uma excelente oportunidade pra gente. E tá muito confiante que foi uma boa oportunidade pro jogador e pra nós do esporte. Vamos levar ele pro CT e vamos trabalhar. Já vai direto pro CT? Direto pro CT agora. Obrigado, Chico. Chegaram. Se quiser, vai no meu carro, eu dou carona, viu? Beleza, beleza. Tá aqui fora, isso. Chico Guerra, diretor de futebol do esporte, chegando aqui pra vir buscar. A gente já tá ao vivo, fica ao vivo mesmo, né? Vamos lá, vamos lá. Aqui. Samir, seu empresário, deve ser aqui. E Chico Guerra, diretor. E o Manolo, né? Manuel aqui, que também tá ativo na área jurídica, grande advogado. Então é isso aí. Chegada do Samir, a gente tá sempre, ó. Estatura boa, 1,80m e pouco pela... Tem basicamente a altura que eu tô... Que eu tenho, né? Melhor dizendo. Então, é isso, gente. Deixa eu voltar aqui, senão eu vou ser atropelado. A gente já entrevistou... A gente já entrevistou quem podia, quem queria, o Samir. Falamos com o Chico também, que chegou aqui pra buscar ele. Então é isso. Forte abraço, beijo pra quem é de beijo e abraço pra quem foi de abraço. Valeu, galera. Tchau, tchau.